Uma boa tarde a todos, dia 1 do 2 de 2024, estamos iniciando mais um mês no Laboratório Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná, onde estamos no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, demonstrando os nossos equipamentos que passaram por sua manutenção preventiva para sempre continuar nas melhores condições para atendê-los. Temos a nossa máquina de ensaios universais e o seu computador de apoio, nossa balança analítica de precisão, nosso agitador de peneiras, o misturador, nosso laminador, as nossas duas extrusoras, nossos dois fornos que chegam a temperaturas de queima de 1300 graus Celsius, as nossas estufas. Enquanto isso, vamos dando o fim de mais um de nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento com resíduos da indústria de papel. E aqui o nosso quadro em branco, para que novas histórias sejam escritas. Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná, fábrica de soluções para as indústrias de cerâmica vermelha.